Olá pessoal, eu sou Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e nós vamos começar agora um tutorial de edição básica na Wikiversidade. Conforme tarefa proposta neste módulo, nós vamos fazer um perfil de usuário na nossa conta da Wikiversidade. Então vamos lá, compartilhar com vocês. Vocês estão vendo comigo a página inicial da Wikiversidade e vocês podem perceber que eu não estou logada. Então, apesar de diferentemente dos outros projetos na Wikiversidade ser permitido editar pelo seu endereço de IP, não é necessário ter um usuário para editar, a gente sempre recomenda que você edite logado, principalmente no caso do Wikiconecta, porque você precisa registrar o seu progresso. Bom, então clicamos aqui no canto superior direito para entrar e podemos ver que estamos logados quando o nosso usuário aparece aqui no topo superior da tela como um link clicável. É nele que nós vamos clicar para criar agora a página para esse tutorial. Nós vamos criar esta página, tá? É um perfil simples com algumas informações sobre o meu eu profissional. Então percebam que na frente da página, né, existe aqui o utilizador com dois pontos e depois o nome de usuário que mostra que essa página está dentro de um domínio do utilizador, que significa que está dentro do domínio do usuário, né, não está no domínio principal da Wikiversidade, tá? Essa daqui é o meu nome de usuário. Se eu quisesse editar aqui, nós clicaríamos em editar aqui em cima, do lado de ler, mas nós vamos para uma outra página para poder fazer esse exercício de inserir essas informações e eu vou compartilhar com vocês essa segunda página, que é utilizador, dois pontos, o meu nome de usuário, barra, o Ic Conecta. Toda vez que nós inserimos uma barra e algum conteúdo depois do endereço dessa página, você está criando uma subpágina. Então aqui a gente está criando, na verdade, uma subpágina dentro do utilizador a Jurno, que é o meu nome de usuário. Então veja que tem até um menuzinho para a gente voltar para o outro conteúdo, tá? Então vamos... Isso é interessante porque vocês podem fazer isso na barra de endereço de vocês, quando vocês estiverem no domínio de usuário de vocês, colocando barra e os demais nomes e títulos de páginas que vocês quiserem, criar várias páginas pessoais para se organizar, guardar o seu conteúdo, criar suas páginas dentro dos seus projetos, tudo dentro do seu domínio de utilizador, antes de colocar dentro do domínio da Wikiversidade. Então para começar a gente clica em criar. Abre aqui um aviso, depois vocês leiam com calma os avisos que abrem para vocês, e abre uma página em branco, vocês percebam que ela é bastante semelhante à página que abre quando nós começamos a editar a Wikipedia, certo? Então nós temos aqui as setinhas para desfazer e refazer um conteúdo, uma edição, temos aqui o menu de formatação do texto, um outro menu de formatação, temos aqui a inserção de links, com a diferença de que os links aqui são internos à Wikiversidade ou externos, não é interno à Wikipedia, por exemplo, mas à Wikiversidade, e é um site externo. Esse menu de citação, vocês vão ver que, diferentemente da Wikipedia, a Wikiversidade não te permite criar citações de forma automática, então a gente só tem duas opções aqui, que é a criação de uma citação de forma básica, e a reutilização de uma mesma citação que você já tem inserido no texto, né? Então a gente clica aqui em básica, e a gente pode escrever aqui o texto da citação, e se a gente quiser alterar a formatação de um pedaço do texto, basta selecionar o que a gente quer alterar, clicar no menu aqui de azinho para inserir uma formatação nesse pedaço do texto, ou a gente também pode inserir um link para dentro da própria Wikiversidade ou para fora da Wikiversidade. Podemos também inserir imagens e mídia, e aqui outras opções, e aqui caracteres especiais, caracteres que geralmente não vêm no teclado padrão brasileiro. Então a gente insere a referência, pronto, essa referência foi inserida. Para o nosso caso aqui, não faz sentido pensar em referência, porque a gente vai criar um perfil profissional, né? Mas eu quis mostrar para vocês como é que funciona a inserção de referências aqui. Aqui o mesmo menu da Wikipédia, né? Para você criar listas. Aqui para você inserir mídias, inserir pré-definição, tabela e outras funções parecidas também com a Wikipédia. Aqui os caracteres especiais. Aqui você pode tirar algumas dúvidas nessa interrogação. Nesse sinalzinho aqui de alerta vão aparecer alguns avisos para você ao longo da sua edição. Quando você clica aqui nesse menu com esses três tracinhos, abre algumas opções, dentre elas as categorias, que são bastante importantes, né? De serem inseridas também na Wikiversidade. E nesse lápis, abre a opção de você acessar o código fonte. Bom, então, a principal, a primeira tarefa é criar o primeiro cabeçalho, né? O primeiro cabeçalho é da nossa mini biografia. Então, nós vamos escrever isso. Já escrevi, eu vou copiar o texto, né? Para ser um pouco mais fluido. Então, inseri aqui o texto mini biografia, selecionei, venho aqui no menu de formatação e coloco que esse é um cabeçalho. Dou enter e vou colocar aqui o parágrafo do texto. Vou colocar ele desformatado. Bom, aí veio o parágrafo do texto, né? Escrevi o parágrafo do texto e eu quero que o nome esteja em negrito. Então, eu seleciono o nome, coloco em negrito. Agora, eu quero inserir alguns links. Eu quero inserir o link do meu currículo Lattes. Eu escrevo aqui link do Lattes, seleciono esse pedaço, venho aqui nessa correntinha para inserir link, acesso essa aba de site externo e colo o endereço do link. Pronto, esse link foi inserido. Eu posso inserir quantos links eu quiser. Vamos criar a nova aba, que é o novo cabeçalho, né? A nova seção, que é a seção de contatos. Então, eu seleciono esse conteúdo, digo que esse é um cabeçalho. Dou enter e vou colocar aqui, por exemplo, o meu endereço de e-mail. e vou colocar aqui, por exemplo, o meu perfil no Wikimedia Metra, que é um outro projeto da Wikimedia. Então, eu selecionei aqui o texto, né? E vou inserir o link para esse perfil. Pronto, inseri dois links. Agora, a terceira tarefa é inserir uma imagem. Eu vou colocar o cursor aqui no começo do texto, porque é aqui que eu quero que a imagem seja inserida. Vou clicar nesse menu Inserir, clicar em Imagens e Mídia. Vejam que vocês podem enviar a imagem por aqui, né? E para isso, precisa ser uma imagem própria sua. Quando vocês clicarem aqui, dizendo que este é o seu próprio trabalho, vai criar um textinho de declaração atestando que vocês estão liberando essa mídia em licença compatível com a Wikiversidade, com os projetos Wikimedia, e esse conteúdo será enviado para o Wikimedia Commons, tá? Ou vocês podem escolher uma imagem que já esteja no banco de dados do Wikimedia Commons. Então, eu vou procurar aqui uma imagem pessoal minha, que já está aqui, que eu uso nos meus outros perfis profissionais nos outros projetos Wikimedia. Cliquei nessa imagem, vi que é essa mesma que eu quero usar, clico aqui no botão, no topo superior direito da página, né? Dessa janelinha, em azul, usar esta imagem. Vai aparecer essa janelinha de edição dessa imagem, que vai me dar a opção de inserir uma legenda. Então, foto pessoal de Amanda Jurno. Eu posso editar essa imagem, colocar que eu quero que ela apareça do lado esquerdo e não do lado direito, como é o padrão, e clico em inserir. E pronto, essa imagem foi inserida. Lembrem-se que assim como na Wikipédia, a gente também pode usar essa setinha que aparece no cantinho da foto, da imagem, para, clicando nela, arrastar e diminuir ou aumentar o tamanho da imagem, né? E pronto, eu criei o meu perfil pessoal de acordo com as especificações que foram dadas nessa tarefa. Esse foi o tutorial da Wikiversidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa experiência e que tenham compreendido. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de escrever na página de discussão dessa unidade. E nós do Wikimovimento Brasil seguimos disponíveis para tirar dúvidas sobre qualquer um dos projetos Wikimedia. Até a próxima!